Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem? Um beijo! Feliz ano novo de novo, que nunca canso de falar ainda. Nós estamos no início de janeiro de 2020, minha filha, meu filho. Vou fazer o vídeo em que lugar é? Cissi, eu sou Cissi Paiva, consultora da Tapaué. Vou fazer o vídeo abrindo o carro e vocês, é! Fica aí que eu vou falar pra você o que vai acontecer. Estou num cenário novo, maravilhoso. É, o cenário de férias, cenário de férias. Olha que delícia, gente, ao ar livre, com as montanhas de Minas Gerais, porque eu sou da cidade de Timóteo, Minas Gerais. Pois é, eu estou no Timóteo, não. Eu estou aqui na cidade de Marliéria. Pois é, eu sou, né? Os meus pais são dessa cidade linda. Eu estou no Pico Jacroá. O Pico Jacroá fica aqui na cidade de Marliéria. Eu vou aqui passear e vou fazer o abrindo caixa pra vocês agora. Estou aqui, então, fazendo o vídeo abrindo caixa. Eu tive que dar pausa porque o Natal chegou pra variar, né? Que ia aparecer, que graças a Deus. Gente, primeira semana do Vitrine 1 2020. Primeira semana do Vitrine 1. É, Vitrine 1 2020, janeiro de 2020. Estou aqui com essa alegria toda pra vocês, minha filha. O negócio não tá dando, faz a diferença, muda de coisa. Sei lá, sei lá. Pois é, e se sim, né? Vou pedir pra você agora se inscrever no canal. Se inscreva no canal, dê um like pra esse lugar maravilhoso. Dê um like, dê um like e aproveita, se inscreva, dê um like e curte aí, né? Cada mesma coisa, mesma coisa e converse comigo nos comentários. Simples assim. Falei, falei, mas falei tudo a mesma coisa. O que que eu vou falar, gente? Brinde de atividade. Vamos lá, vamos lá trabalhar porque eu vim de uniforme, não foi à toa. Brinde de atividade ali, ó. Olha que maravilhoso, aquele azul turmalino. O brinde de atividade foi essa jarra maravilhosa. Jarra 2 litros, prisma. Olha, gente, jarra 2 litros, prisma. Lindíssima, lindíssima. Essa jarra está disponível. Toda linda, parece vidro, mas não é. Ela é policabornato da Tapawey. Linda, né? Essa jarra prisma e como brinde de 629, pedido de 629. E o pedido de 315 desse vitrine 1 será essa linda jarra prisma. Ela é de 500 ml, sim, 500 ml linda, maravilhosa. Tá ali, né? O manual dela. A vantagem do policabornato é que vai a freezer, né? E vai a micro-ondas. Nesse caso aqui, sem a tampa. A jarra prisma, lindíssima, tá aqui. E eu quero falar com vocês, nessa semana, nesse vitrine 1, todas as semanas, o valor de 315. Você vai poder, né, conquistar essa linda jarra prisma, né? Mas, gente, obrigada pra vocês estarem aí. Pra ver, vai se inscrever no canal, porque o vento aqui tá aqui, tá aí, Natan. Natan quer conversar, gente. Gente, esse lugar é lindo. Eu vou mostrar pra vocês. Fica aí. Enquanto isso, eu vou guardar aqui na minha caixa, ó. Essa jarra pra não arranhar. E fica, permanece comigo aí. Olha, fiz também pedido alguns vitrines e algumas ofertas da hora. Eu peguei essa jarra mágica. Essa jarra mágica, ela vem com a hélice. Essa hélice, ela não gira aqui, não, entendeu? Você só vai fazer esse movimento dentro da jarra e vai mexer o seu suco. Aquele seu suquinho de agradeço de maracujá, aquele seu suquinho de acerola. É aquela sua vitamina. Você vai, né, mexer com essas hélices aqui. A hélices. E essa cor é um tom de rosa, mais ou menos, linda. Da cor desse emblema aqui da Tapaema, só que um tom mais suave. Porque aqui é verde, é rosa neon, né? Tá vendo? E ela é fosca. Toda fosca por fora e mais lisinha por dentro. Dois litros. Eu peguei uma por encomenda e acabei comprando uma pra minha pronta entrega. Ela tem a abertura aqui, né? Pra não sair, pra segurar as sementes. Aqui, sair totalmente o suco e aqui, fechar a jarra. Linda! Ela estava na oferta da hora. Essa jarra aqui, ó. Aqui ela trava. Ela não é hermética estanque aqui, tá vendo? Fechou. A tampa não vai sair. A tampa não vai sair. Só que ela pode vazar. Porque ela não é hermética estanque como as outras jars, né? Da Tapawey. Ela prende aqui, ó. Essa parte, essa parte pra ficar fechada, ela vai ficar presa aqui. Só pra segurar a tampa. Aí você vai servir, você vai virar. Você vai girar. Até achar, né, o movimento certinho aqui, ó. Pode virar. Aí, viu? Aqui pra segurar a semente. Aqui pra sair uma quantidade maior de suco. E simples assim. Linda! Quando você vira, vai ficar segura que não vai cair. Tem uma disponível. DDD 31 985 3778 70. Aproveita e se inscreva no canal. Vamos lá! Gente, peguei duas, tá? Uma encomenda e uma tem pronta entrega. Peguei também da linha... De empolica bornato? Não. Peguei também da linha PB. Tuppercaixas PB. Está na promoção no vitrine. Está na promoção nesse vitrine aqui, ó. Tuppercaixas açúcar e café. Cada uma sai a R$ 36,90. E peguei. Encomenda açúcar, né? Ela é de 1,7 litros. 1,7 litros. Deixa eu confirmar aqui. Deixa eu confirmar na vitrine, né, gente? 1,7. É, aqui mostra 700 gramas o café e 1,4 quilos o açúcar. Mas a quantidade do tamanho é 1,7 cada uma. Essa de açúcar e a de café, com certeza, na cor preta, né? Porque o café, ele pode manchar café, chocolate. As tuppercaixas são escuras para não manchar a sua peça, né? A sua tuppercaixa. É, Médica Estanque. Vocês já conhecem, né? Para quem não conhece, aproveita e se inscreva no canal. Aqui, ó. Açúcar e café está na promoção no vitrine 1. Vou deixar nesse cantinho. Como eu falei com vocês, está na promoção. E tem também, estava na... Eu sou, né? Na distribuição Zenit aqui em Belo Horizonte, né? Minas Gerais. E estava, veio para nós essa promoção da tuppercaixa de açúcar PB 5 quilos. Veio somente aqui para a região de Minas Gerais. Que vento gostoso, que delícia. Aproveita, antes que caia tudo. 5 quilos. 5 quilos, né? Tuppercaixa de açúcar da linha PB. O que que acontece com essa tuppercaixa? Eu tenho uma disponível. Entra em contato com o Sissi Tapaué. O vídeo não vai ficar grande não, gente. Porque o vento aqui está gostoso, mas eu tenho medo de cair tudo aqui. Minha caixa chegou. Hoje, eu acho que esse vídeo ainda vai hoje. Hoje, dia 10 de janeiro. Sexta-feira, linda. Sexta linda. E eu estou de turma. Lina, com a camisa da Tapaué para combinar. Também da linha PB. Esses dois aqui, gente. Esses dois portas. Esse aqui é o potinho, né? Tipo sal. Que é o saleiro. E o pimenteiro lindo. Eles são todos brilhantes por fora. Lindo mesmo. Também por em encomenda. E pode se encaixar um em cima do outro. Olha que linda. E vem os lembretes, né? Aqui em cima. Escritos. Pimenta. Pimenta. Dedo de moça. Como a linha. Como essa linha. PB. Ela é assim. Toda escrita, né? O que pode ser usado. PB. Vocês estão conseguindo visualizar? Gente, eu estou muito empolgada. Estou muito empolgada aqui. Super diferente esse vídeo. Espero que vocês gostam. Porque nós estamos no período de férias. Férias, minha filha. Aqui, ó. Eles se encaixam. Estão presos aqui um no outro. O sal e o pimeteiro. Olha que lindo. E a tampinha é só encaixar. Está vendo? Não solta facilmente não. Você empurra ela. E pronto. Aqui, gente. A família está falando isso mesmo. Está todo mundo aqui perto. E vai saindo o som de todo mundo. Aqui, ó. Que lindo. Vocês entenderam? Olha lá. Olha que lindo lugar, gente. Olha. É um espelho. Pois é. Esses dois, por encomenda. Mas eles estão no vitrine. Estão no vitrine também. O preço é excelente aqui no vitrine. Um. Vamos aproveitar aqui agora. Hoje, sexta-feira. Já chegou a terceira semana do vitrine. Gente, já está acabando o vitrine, gente. Já está acabando esse vitrine. Eu fico assim. Como que passa rápido? E para vocês aí? Está passando rápido? Olha aqui, ó. Essa é cada um. R$ 24,90. O pimenteiro e o saleiro. Viu? R$ 24,90 cada um na promoção. No vitrine 1. Aproveita o vitrine 1. E vou falar mais. Vou mostrar mais coisas para vocês aqui. Peguei também. Estava. Está no vitrine 1. Essa tamper caixa. Linha bistrô. Farinha redondinha. 500 ml de farinha. A tampa amarelinho. Fosco. Linda. 500 ml. Linda, linda. E peguei, né? Na ofertas da hora. Essa da tigela batedeira linda. Amarela. Amarela opaco. Está bem clarinho. Bem suave. E ela é de... Ela é de... Ela é um... Não, ela é dois litros, gente. Dois litros. Dois litros. Gente, eu estou empolgada. Porque eu estou num lugar diferente. E que bom que não tem aqui. Porque aqui é um local onde todos podem visitar. Que é o Pico Jacroac, em Maliere. Tem acesso aberto para todos que quiserem chegar. Estou fazendo assim mais rapidinho. Estou com medo de chegar pessoas. E eu ficar sem jeito. Mas o lugar é maravilhoso. Para tirar foto. Olha, olha. Vou ficar em silêncio. Tem umas abelhas voando aqui. Tem uma gota. Estou morrendo de medo. Se eu gritar, é porque a abelha me picou. Mas ali em cima é maravilhoso também. Vou mostrar para vocês. Vamos lá para mostrar mais coisas? Né? Está lá. Vou falar agora rapidinho, gente. Do PDA. O PDA da linha Freezer. Ah! Deixa eu contar. Não mostrei duas já. Mas tem que pegar duas já. Uma disponível. E a tapecaixa de açúcar 5kg PB. Uma está disponível. Gente, peguei também o Turbo Chef. Turbo Chef. Turbo Chef azul. Azul maravilhoso. O Turbo Chef. Esse está disponível. Liga para mim. Liga, liga, liga. É. Vamos pegar a frase dos outros. Porque é bom. A gente copia. Liga, liga, liga. Ligue já. Pois é, gente. Turbo Chef. Lindo. Está aqui disponível. Se cita, Paulo. É. Encaminha para todo o Brasil. Isso. Faça o caixinha. Trabalho com o mercado pago. Parcelar. Parcelas em mercado pago. Parcelas no aplicativo PicPay. Também boleto. Boleto bancário. E depósito em conta. Entra em contato com o Sissi. Que a gente combina. Monta sua caixinha. Bonitinho. Olha. Metade do valor da mercadoria. Tem que ser depositado antes do meu site fechar. Meu site fecha toda quinta. Tem cada semana. Quatro semanas o vitrine. Toda quinta, 16 horas, o site fecha. Se até esse momento quem encomendou não depositou metade, pelo menos metade. No mínimo metade. Eu tiro do pedido. Entendeu? Deposita metade. Deixo no pedido. Permaneço na outra quinta. Chega, né? Uma semana chega as mercadorias. Deposita o restante. E a gente vai combinando. Se for, claro, se for parcela, tranquilamente. Parcelou, comprou. Parcelou, montou a caixinha. Falou, Sissi, pode enviar. Envio, pesa o frete. Analisa qual o tamanho da caixa, a quantidade de mercadorias que você encomendou. E o frete por conta do cliente. Mas tudo dá certo. Vamos fazer 2020 melhor. Porque eu quero entender bem você. Tá bom? Esse é o recado de Sissi. Sim, vamos lá continuar o vídeo. Turbo Chef está disponível. Está aí, ó. O telefone está aqui? Pois é. Veja e ligue para mim. Vamos lá deixar ele aqui. O Turbo Chef é em policabornato. Cornato é excelente para fazer diversas receitas. Inclusive o tempero. Seu tempero caseiro. Porque hoje em dia, sal rosa. Vai fazer o seu temperinho ali com alho natural. E joga o sal rosa, minha filha. Bem para a saúde, para o seu coração. Vamos lá. Olha. Vou usar óculos, gente. Vou até usar óculos aqui para fazer o vídeo ou para ficar com o cabelo. O vento foi embora? Não, vai voltar o vento. Vai ficar de óculos? Eu não estou nem olhando para vocês, né? Não vou ficar de óculos, não. Vou deixar óculos aqui. Olha, gente. Eu vou falar agora do PDA. O PDA está... Quando eu abri essa caixa hoje, que chegou na hora do almoço, eu abri essa caixa e eu falei, nem acredito. Que PDA maravilhoso. Que coisa mais linda. Eu apaixonei com esse PDA. Apaixonei de verdade. Eu me enfantei com esse PDA. E PDA é presente da anfitriã, para quem não sabe. Presente sim, né? Faça uma reunião na sua casa. Sim, faça uma reunião. Você convida suas amigas. Se as amigas se compraram a quantidade X. Isso, né? De mercadorias. Você que é anfitriã, você conquista prêmios. Pois é. Entre em contato com o Cici também. Olha o PDA. Aqui você vê uma cor, né? Que são essas cores. Mas quando chegou pessoalmente, eu fiquei encantada. Por quê? São 10 peças que fazem parte. O que é as 10 peças? Vamos lá começar do menorzinho. Jeitosinho. 800ml. Olha essa cor desse jeitoso. O jeitoso... Eles são meio translúcidos. São meio translúcidos no papel lá dentro. Tá vendo? Lindo, gente. Vocês não tem noção que cor é essa. Eu fico imaginando. Isso aqui, ó. Uma blusa branca com uma calma, uma saia dessa cor. É maravilhoso. E sabe o que é legal? Tem uma frase escrita. Amigos, amigos. Tapoé. A parte. Todas essas tampas vêm com essa frase escrita. Amigos, amigos. Tapoé. Era a parte. Vocês conseguiram visualizar aí? Tá bacana o vídeo? Espero que fique. Porque eu quero que fique, tá? Ó. Veio dois jeitosinhos. Produto de freezer. Não vai a micro-ondas de jeito nenhum. Os dois você vai, né? Adquirir. Esse PDA, gente. Eu já vendi. Oi. Mas não tem problema não. Vou conquistar mais. Vou conquistar mais. Escuta aqui, ó. Vem dois jeitosinhos. 800 ml. Lindo desse jeito. 800 ml. Vem três jeitosos. 900 ml. Olha. O tom. O tom. É completamente assim. Um tom sobre tom. O tom do jeitosinho. Um tom turmalina mais suave. E esse tom do jeitoso. É um tom mais escuro. Mais fechado. Mas parece que. Parecendo a mesma cor. Mas não são. Aqui dá pra ver um pouco a diferença, ó. Três jeitosos. 900 ml. Gente, essa cor. Eu tô de verdade, gente. Eu tô apaixonada. Eu sou apaixonada com cor. E todos vêm escritos. Todos vêm com a frase que eu falei. Amigos, amigos. Tapoeira à parte. Lindo. Três. Então, são no total aqui. Jeitosinhos e jeitosos. São cinco. Vou deixar aqui lindamente esses aqui. Vieram também. Essa aqui, que é. Deixa eu colar aqui o nome dela. Porque eu não sou boba, né? Deixa eu colar aqui. Essa aqui. Essa peça. Deixa eu olhar aqui o nome dela. Porque aqui no coisa eu não tenho. Eu vou olhar aqui. Aí vem a caixa ideal. 1,4. A caixa ideal 1,4 é um azul. Um azul. Um azul. Ai, gente. Eu lembro de lápis de cor da Fábia Castel. Que eu ficava doida quando era criança. Que tanto de cor, sabe? Degradê. Linda. Pois é. Essa caixa ideal 1,4 litro também. Com a frase aqui. Como eu mostrei pra vocês. Ele não é tanto. Ele não é furta cor muito não. Tá vendo? Ele é. Mas muito pouquinho. Aqui no lateral. Ele não é tanto. Já em relação ao tom, né? De cor dos jeitosos e jeitosinhos. Então são dois. De 1,4 que é a caixa ideal. Duas dessa cor maravilhosa. Veio uma caixa. Uma mega caixa. Essa aqui. Perdão. Essa aqui é a caixa. Deixa eu confirmar. Essa aqui é a espaçosa. 3 litros. Espaçosa. Essa é a espaçosa. 3 litros também. Espaçosa. 3 litros. O que eu vou armazenar aqui? Olha. Você pode armazenar tudo que você imaginar no freezer. Tudo que você tem na sua casa. O seu alimento. O que você quer colocar no freezer, você armazena sorvetes e muito mais. Após o telefone meu tocou. Espaçosa. 3 litros. Minha mãe tá me ligando, gente. Se ela souber que eu tô aqui, vai dar um troço. Porque eu não trouxe ela. Espaçosa. 3 litros. Eu tô muito feliz, ó. E vou aqui mostrar pra vocês aqui. Olha, gente. Essa aqui também. Essa aqui. Deixa eu ver quantos litros que ela é. Ela é a de... Essa aqui é 6,5. Parece maior. Essa aqui é a Espaçosa 6,5 litros. Pera aí, gente. Aí, aí, aí. Tá todo mundo querendo saber onde que nós estamos. A família, a família nós estamos, né? Meu esposo, meu filho. Estamos aqui. Não fico já pro ar. Gente, essa aqui é 6,5 litros. Espaçosa. Ela, olha, acho que não cabe a grade. Não cabe a grade aqui, não. Gente, mas esse tom também. Deixa eu ver se ele parece um pouco com os outros. Tem que olhar, gente. Tem que olhar. Esse vídeo não queria que ficasse grandão, não. Mas tem que mostrar. Ah, da mesmo tom do jeitôzinho. Aqui, ó. Mesma cor do jeitôzinho. A Espaçosa 6,5 é da mesma cor do jeitôzinho. Olha, mesmo tom. Que lindo que é, gente. Linda. Essa cor é linda. Agora, não fica pra trás de jeito nenhum. Gente, essa mega caixa. Mega caixa 6 litros. Essa mega caixa aqui, você pode, né? Pedir pra sua consultora comprar nos acessórios a grade, que vem de separado. Porque ela não vem com grade, né? Mas essa mega caixa de 6 litros, mega caixa 6 litros, ela vem com dizeres também. E ela é ideal pra você colocar grade, colocar alface, colocar tomate, colocar na sua geladeira também. Porque é uma peça que vai a freezer. Você pode colocar carnes, né? Tudo aqui no freezer. Mas na geladeira, gente, vai ficar linda a sua geladeira com essa cor. Vai ficar linda. Vai ficar linda. Os tons estão lindíssimos. Gente, meu pedido foi só esse. Você achou só? Eu não achei, não. Tô feliz demais. Porque, graças a Deus, eu consegui mandar pedido, né? Graças a Deus, eu mandei pedido. Tô muito feliz. E as peças foram só essas. Mas eu quero mostrar pra vocês aqui rapidamente. Olha aqui. Olha o tom degradeiro, que é maravilhoso. Olha que lindo. Olha, gente, eu tô apaixonada. Encantei. Foi esse o vídeo. Vou mostrar pra vocês aí. Vou dar uma pausa aqui. E colar pra vocês. O final desse vídeo vai ser isso. Tá bom? Um beijo. Muito obrigada. Tô muito feliz por vocês estarem aí, né? Se inscrevendo no canal e ajudando o canal, nosso canal, a crescer. Obrigada pelo carinho de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Mas fique aí que eu vou mostrar este lugar maravilhoso. Pico Jacroá, Sissi, fez o primeiro Abrindo Caixa do ano de 2020, aqui na cidade de Marliéria. Fique com Deus e vejam mais o que tem este lugar maravilhoso. Você pode vir aqui também. Fique com Deus. Tchau. Pera aí. Pessoal, olha que lugar maravilhoso. Gente, como eu falei pra vocês, olha a quantidade de árvore. Aqui você tem uma visão bem, assim, ampla das cidades aqui de Minas Gerais. Uma parte entre Marliéria, aqui mostra Marliéria, Vale do Aço aqui, e pula pra lá, pra Valadares. Gente, o lugar é maravilhoso. O lugar é maravilhoso. É lindo esse lugar. Lindíssimo. Aqui é o Pico Jacroá, na cidade de Marliéria, Sissi, Itapaué, fez o Abrindo Caixa. Primeiro vídeo do mês de 2020, aqui. Pra alegria de vocês, porque esse lugar é maravilhoso. Compensa sair de casa pra fazer um vídeo desse. Olha que lindo. Olha, não tô tampando? Olha. Eu vou descer pra vocês verem do lado de cá também. Olha aqui, mostra aqui. Vou descer. Olha. Lá embaixo, que lugar lindo. Que lugar lindo. Olha, gente, a visão. Vê se não compensa vir aqui. Vem aqui. Lá embaixo tá o calor. O calor aqui em cima tá agradabilíssimo. Que lugarzinho. nada. Fiquem na graça de Deus, porque ela é melhor que a gente tem e ela nunca acaba, porque Deus é lindo. Ele vem. Um beijo com Deus e obrigado pelo carinho de vocês. Tchau. 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 Tchau.